Olá, você deve conhecer alguém que sempre chega atrasado nos lugares, quer seja aniversário, evento social e mesmo que seja no ambiente de trabalho. Sabe aquela pessoa que todo mundo já sabe que ela vai chegar atrasado, que marca mais cedo para ver se ela chega no horário, e que quando todo mundo já está na sala fica só esperando a pessoa abrir a porta e dar a desculpa, seja ela qual for? Pois bem, nesse vídeo eu quero contar para você qual é a programação mental de uma pessoa que está sempre atrasada e também qual é a programação mental de uma pessoa que sempre é pontual. As pessoas que estão sempre chegando atrasadas, elas têm o seguinte hábito, elas pensam no horário do compromisso. Vamos imaginar que eu tenho uma reunião às 3 da tarde, às 15 horas. Se eu sou uma pessoa que tem uma programação de atraso na minha cabeça, como eu penso? Eu penso da seguinte forma, amanhã eu tenho uma reunião às 3 da tarde, eu tenho que me lembrar dessa reunião, é importante para mim, às 3 da tarde eu tenho que estar lá, às 3 da tarde. Como é que o nosso cérebro funciona? O nosso cérebro funciona da seguinte forma, ele trabalha 24 horas por dia, que é você esteja acordado e dormindo. Uma pessoa que diz, às 3 horas eu tenho uma reunião importante, às 3 horas eu tenho uma reunião importante, às 3 horas eu tenho uma reunião importante, o que vai acontecer? Na hora que for mais ou menos 14 horas em 55, 14, 57, 58, o cérebro da pessoa vai dar um jeito de fazê-la olhar para um relógio. E aí na hora que ela olha, ela fala, nossa, minha reunião às 3 da tarde. Aí é que ela vai sair correndo para chegar nessa reunião. É por isso que ela sempre chega atrasada, porque o foco dela, a programação dela é para o horário que ela tem que chegar, para o horário que começa a reunião. As pessoas pontuais têm o seguinte hábito, quando elas têm um compromisso, às 3 da tarde elas pensam, onde é que eu vou estar antes mesmo, em tal lugar? Para eu chegar lá com segurança às 3 da tarde, que horas que eu tenho que sair? Às 13 e 30. Então elas começam a pensar o seguinte, às 13 e 30 eu tenho que sair para a minha reunião, às 13 e 30 eu tenho que sair para a minha reunião. Como é que o cérebro funciona? Ele vai trabalhar com o horário que você está setando como sendo importante para você, 13 e 30. Quando for mais ou menos 13 e 27, 13 e 28, ele vai dar um jeito de chamar a sua atenção para um relógio. De repente você vai estar olhando o relógio, nossa, 13 e 28, preciso sair correndo para a minha reunião. E ela chega no horário. Então se você parar para compreender a estrutura da sua biologia, é muito simples. Se você disser que um horário é importante para você, que tem um compromisso que é importante para você, o seu cérebro vai te avisar quando estiver chegando no horário. Só que se você foca no horário de chegada, você só vai prestar atenção no horário quando já estiver em cima da hora do compromisso. Se você foca e coloca a sua energia na hora que você tem que sair, então você tende a chegar sempre no horário e ser pontual nos seus compromissos. Se você conhece alguém que vive chegando atrasado em tudo quanto é lugar, indique esse vídeo para essa pessoa, porque eu já vi essa simples compreensão transformar a vida de muitas pessoas, de muitos profissionais. Pensar no horário de sair e não no horário de chegar é a chave para você ser sempre pontual. Espero aqui a semana que vem, na próxima quarta-feira. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.